Umas histórias curiosas que eu acho que a galera vai gostar de ouvir. A primeira que eu queria contar é sobre isso que você tá falando. Sim, a rádio se manteve viva e de vital importância pra muitas pessoas, né? E teve um cara, a última grande estrela, eu acho, do jornalismo da rádio, foi o Ricardo Boechat. Perfeito. Então, o que que acontece? Na época, eu tava fazendo a novela Espelho da Vida. Tava dirigindo Espelho da Vida lá na Globo, né? E eu fiz uma traquinagem, minhas molecagens, que tem um monte que eu fiz lá na Globo. Vamos contar. Fazia uns negócios escondidos e depois eles descobriam, mas eu tava garantido o que eu tava fazendo. Então, o que que acontece? O Boechat, infelizmente, faleceu. Logo no dia que ele faleceu, eu tava indo gravar uma cena, e olha que coincidência, aonde tinha um motorista de táxi aqui no Rio de Janeiro, e uma personagem chegava, pegava o táxi e se encaminhava lá pro lugar onde ela ia estar. Ela entrava no táxi e falava, oi, boa tarde, bom dia e tal, me leva pra lugar tal, não sei o quê. Era isso a cena. E aí eu falei, cara, não, vamos fazer um negócio aqui. Oi, boa tarde, bom dia, me leva pro lugar tal, tá. Como estão as coisas no Rio e tal? E aí eu pedi pro menino, o ator que fazia o motorista de táxi, falar assim, infelizmente nós não estamos tão bem como gostaríamos por causa da perda do nosso amado Boechat. E não falei pra ninguém que eu gravei isso. Não falei pra ninguém, nem pra autora da novela, que eu devia ter contado, mas não contei. Bom, acho que uma semana depois a cena foi ao ar. E aí a galera da Band FM, né, cara, entrou no Twitter da novela, e a viúva dele, inclusive, e todo mundo elogiando e falando, cara, que maneira, homenagem da Globo. É? É, homenagem da Globo ao Boechat, olha a homenagem da Globo ao Boechat, homenagem da Globo ao Boechat. Ninguém sabia. A autora da novela me liga. Pedro, que lindo que você fez. Aí eu falei, Bete, desculpa, eu não podia contar nada pra ninguém, porque se eu falo, não iam deixar. Né, ou começa aqueles impedimentos e tal, não sei o quê. Então eu deixei correr solto aí essa história, e me perdoe. Ela, não, imagina, achei lindo, todo mundo achou emocionante, tá todo mundo comemorando aqui, que legal, que bacana. Eu falei, não, foi isso, que o cara merecia. Porque eu acordava de manhã, ia gravar, sete da manhã, eu tava escutando o Boechat todo dia. Eu não conseguia sair de casa, né, sem cumprir esse trajeto até o Projac, sem escutar o Boechat. Faltava alguma coisa, né? Nossa, quando foi aquele dia, terrível. Eu fui chorando pro Projac, eu fui chorando, quando descobrimos, né, todos, que havia acontecido aquela tragédia com ele. E aí, logo no dia que eu peguei, que eu não acreditei, eu falei, o quê? O taxista, que é a turma, né, que era apaixonada por ele e tal, e ele tinha uma relação de carinho muito grande com a galera taxista, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Então, cara, fui direto fazer essa homenagem aí, deu certo. Uma coisa linda aí. Eu fiz um monte de molecagem lá na empresa. Essa não foi uma molecagem, essa foi uma boa molecagem. Pra você fazer uma molecagem, como você tá chamando, como essa, porque a gente sabe como é essa relação entre emissoras. A gente sabe que o Boechat era um concorrente da Globo. A gente sabe que a Globo não tem essa máxima, hoje tá melhor, mas não tem essa máxima de exaltar a sua concorrência. Você tem que ter um prestígio muito grande. Tem que, tem que ter. A cidade é linda, meu amigo. Apesar de tudo, apesar da grande perda do Boechat, o Rio continua lindo. Apesar de tudo, apesar da grande perda do Boechat, o Rio continua lindo. Apesar de tudo.